E um homem foi encontrado morto hoje pela manhã na Zona Leste, aqui de Londrina. Um homem ainda sem identificação foi encontrado morto hoje pela manhã na Rua Flor de Jesus, Vila Fraternidade, Zona Leste de Londrina. Moradores que passavam pelo local avistaram a vítima caída no córrego e avisaram a polícia militar. Quando os policiais militares chegaram aqui no local, constataram o óbito. Como o local é de difícil acesso, homens do Corpo de Bombeiros vieram pra cá pra ajudar na remoção do corpo. A polícia científica fez diversos levantamentos, mas ainda não sabe as causas da morte. Ainda o IML vai fazer os devidos exames, tem essa vítima um pequeno corte na cabeça, ainda precisa verificar se não foi em decorrência de alguma queda. Algumas informações repassadas por pessoas que estavam no local é que a vítima seria conhecida pelo apelido de bigode. Essa vítima seria conhecida aqui da região, teria um apelido de bigode e vamos ainda verificar a veracidade desta informação que foi colhida agora no encontro do cadáver. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para a realização de vários exames e descobrir o que teria acontecido com a vítima. O que apresenta-se ali foi pelo menos uns dois dias que essa pessoa faleceu. Vamos verificar, repito, lá no IML se há alguma outra lesão, serão feitos os devidos exames ali e levantar a causa morte. A polícia espera agora através das imagens realizar a identificação oficial do morto. Com a vinculação aí de imagens do caso, o pessoal começa a comentar, esperamos que a família vá à nossa procura para ser feita a devida identificação. Nada está comprovado ainda o que teria causado a morte dessa pessoa. Se realmente ele levou uma pancada e caiu naquele córrego ou se estava mamado, porque algumas informações dão conta de que ele vivia em estabelecimentos comerciais ali na região, de repente tropeçou ali porque ali a calçada é muito ruim, pode ter caído com a cabeça lá e devido ao estado de cachaça, de repente, não estou falando que é, estou falando uma toda, numa suposição, embora pelas informações que nós recebemos no local, pode ter caído lá e morrido afogado. Agora, só depois desses exames que serão feitos a partir de agora no Instituto Médico Legal, para a gente ter uma base concreta do que teria causado a morte desse homem. Só você da Zona Leste e tem algum parente desaparecido há aproximadamente dois dias, pelo menos foi isso que a perícia levantou no local e que tem a era conhecida nessa região pelo apelido de Pingode, procure o IML, tá? Deu um pulinho no IML na tiradência ali nos fundos da Caixa Econômica Federal para fazer a identificação dessa vítima. O corpo continua lá, repito, sem identificação e a polícia investiga o que aconteceu com esse homem.